Com muita dor Eu caminho nesta estrada Recordando da minha canção Que eu sempre cantava Sozinho estou Caminhando nesta jornada Onde foi os meus amigos Deus Que me acompanhavam Agora eu preciso Ouvir de Deus suas palavras Só ela traz virtude Pra me vencer esta batalha Dentro de mim eu sei Que Deus virá outra vez Passe o tempo que for Mas Deus curará a minha dor Com muita fé Eu caminho nesta estrada Eu voltarei Cantar minha canção Que eu sempre cantava Eu não estou Sozinho nesta jornada Deus sempre foi O meu amigo Que me acompanhava Agora eu preciso Ouvir de Deus suas palavras Só ela traz Só ela traz virtude Pra me vencer esta batalha Dentro de mim eu sei Que Deus virá outra vez Passe o tempo que for Mas Deus curará a minha dor Dentro de mim eu sei Que Deus virá outra vez Passe o tempo que for Mas Deus curará a minha dor Mas Deus curará a minha dor Mestre patience real putude Não Eu